Eu lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Putei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, 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 foi só miau, miau E gluguglu, gluguglu, gluguglu Foi só miau, miau E gluguglu, foi só miau, miau E gluguglu Putei a janinha dela pra brincar com o meu peru Putei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru A Tô lá no meu barco Olha, pega a visão Brincando com o peru Meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussurro Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru Foi só miau, miau Puti a janinha dela pra brincar com o meu peru Puti a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru 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 Peru